Música Nesta semana nós lemos na Torah Parshat Bamidbar e com isso iniciamos a leitura do quarto livro do Pentateuco, livro de números que em hebraico se chama Bamidbar, título da primeira Parashah e essa Parashah nos traz sobre censos do povo de Israel contagem do número de pessoas de cada tribo, etc. E no decorrer da Parashah, mais adiante, nós encontramos também falando de números ou números de filhos ou descendentes nos diz a Torah Ve'ile toldot Aharon o Moshe e essas são as descendências, os descendentes de Aharon e de Moshe Aharon era o irmão mais velho de Moshe, que era o sumo sacerdote e em seguida, ou seja, depois que a Torah anuncia que ela vai nos dizer quais são Ve'ile toldot Aharon o Moshe quais são as descendências quem são os descendentes de Aharon e de Moshe logo em seguida, prossegue a Torah e nos diz Ve'ile Shemot B'nei Aharon e esses são os nomes dos filhos de Aharon observa sobre isso o Midrash algo óbvio que chama a atenção Na realidade, as escrituras aqui acabam mencionando apenas e tão somente os filhos de Aharon, os descendentes familiares de Aharon e aqui a Torah não faz alusão em absoluto aos filhos ou descendentes de Moshe Porém, acompanhando, seguindo o título que foi anunciado pela Torah versículos antes Ve'ile toldot Aharon o Moshe Essas são as descendências esses são os descendentes, os filhos de Aharon e Moshe quando na prática em seguida, teoricamente, a Torah enumera apenas os filhos de Aharon mas nós vemos daqui que esses filhos de Aharon são considerados também filhos de Moshe fazendo parte da descendência de Moshe por mais que naturalmente seja de sangue eles eram filhos apenas de Aharon mas aqui o versículo chama eles também de descendência de Moshe porque a Torah aqui não se refere a outros, os descendentes naturais de Moshe os seus próprios filhos Por que que os filhos de Aharon são considerados também descendência de Moshe? Explica o Midrash Lefiche Limdam Torah Porque Moshe o tio ensinou a eles o tio, o tio, o avô ensinou a eles aos filhos, aos netos de Aharon ensinou o Torah a eles Moshe ensinava a Torah a todo o povo de Israel Moshe era bem por isso ele é chamado Moshe o nosso mestre mas em especial aqueles que eram mais próximos dele no caso os filhos de Aharon descendentes de Aharon pelo visto eles tinham aulas particulares com Moshe Moshe se dedicava de forma especial a ensinar Torah para eles e aqui nós temos uma mensagem muito importante que o Midrash nos transmite ou seja o Midrash ele nos chama a atenção que a Torah aqui quer nos transmitir um ensinamento muito importante Lelamed Ha isso vem nos ensinar Shekola Melamed Ben Haverot Torah todo aquele que ensina a Torah para o filho do seu amigo ou seja não somente para o seu próprio filho natural porque na realidade em relação aos nossos próprios filhos nós temos uma mitzvah nós temos uma obrigação de ensinar Torah transmitir judaísmo passar a tradição para os nossos próprios filhos isso é uma mitzvah obrigatória para cada pai mas aqui nos diz o Midrash que a Torah nos ensina algo adicional aquele que ensina a Torah não somente para os seus próprios filhos naturais mas também para os filhos do seu amigo ou os filhos do seu irmão seus sobrinhos ou o que for malea lava katuf que ilu yelado a escritura considera ou seja que a Torah considera como se ele tivesse concebido essas crianças como se ele fosse o pai delas como se ele tivesse trazido essas crianças ao mundo ou seja aqui o Midrash nos diz o alcance e o efeito especial do ensino da Torah o quanto é importante o ensino da Torah a tal ponto que aquele que ensina a Torah para uma criança ou para um jovem ele se torna não apenas o professor e mestre daquela criança daquele jovem mas ele é considerado o próprio pai como se fosse não só o mentor mas o pai e não somente o pai espiritual mas literalmente o pai daquela criança daquele jovem por isso que a Torah aqui chama os filhos de Haron de descendência de Moshe uma vez que Moshe ensinava a Torah a eles por isso foi considerado como se eles acabassem se tornando também uma descendência do próprio Moshe esse é o poder e a grandeza do ensino da transmissão da Torah aquele que ensina a Torah o outro é considerado literalmente o pai daquele que ele ensinou o pai e o pai e o pai